Chama na pressão Chegou na minha cama com uma rádio em baridona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na minha cama com uma rádio em baridona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Música 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 Se ela não curta os playboys, só viaja nos ladrão É os moleque do corre, toma, toma empurradão Vou bater na tua pepeca com disposição Vou bater na tua pepeca assim Ela não curte os playboys, só viaja nos ladrão É os moleque do corre, toma, toma empurradão Vou bater na tua pepeca com disposição Vou bater na tua pepeca assim Se o burro das pedras soltamos no meio Só botar pra fora que sabe a gente gosta Não vai bater na tua pepeca com disposição Ela não curte os playboys, só viaja nos ladrão É os moleque do corre, toma, toma, empurradão Vou bater na tua pepeca, com disposição Vou bater na tua pepeca, assim Ela não curte os playboys, só viaja nos ladrão É os moleque do corre, toma, toma, empurradão Vou bater na tua pepeca, com disposição Vou bater na tua pepeca, assim O porro da esquerda solta a mão do mesmo Só bota pra fora que só que a gente cansa Bota pro ladrão é doca pro ladrão 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 Bota pro ladrão Olha que te ressenti Ele arafte que não arafte que zel Tinhar necun ima Chifá, chifá, chifá Chifá, chifá Chifá, chifá Chifá, chifá Chifá, chifá Chifá Opa no paredão Marquei o lado pra beber Fiquei alucinado Eu vou ligar o flash pra filmar excitado Ela olhou pra trás, comigo não tem pano Eu vou puxando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa, bebê, que o maluco tá gravando Relaxa, bebê, assim Marquei o logo com a bebê, fiquei alucinado Eu vou ligar o flash pra filmar excitado Ela olhou pra trás, comigo não tem pano Eu vou puxando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa, bebê, que o maluco tá gravando Ela só é bebida e o maluco tá gravando Então vai gravando, vai me gravando, então vai gravando Vai me gravando pra tu não esquecer tua melhor podra do ano Vai me gravando pra tu não esquecer tua melhor podra do ano Então vai gravando, vai me gravando, então vai gravando Vai me gravando pra tu não esquecer tua melhor podra do ano Vai me gravando pra tu não esquecer tua melhor podra do ano Chama na pressão Marquei o louco a bebê, fiquei alucinado Eu vou ligar o flash pra filmar excitado Ela olhou pra trás, comigo não tem pano Eu vou puxando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa, bebê, que o maluco tá gravando Relaxa, bebê, assim Marquei o louco a bebê, fiquei alucinado Eu vou ligar o flash pra filmar excitado Ela olhou pra trás, comigo não tem pano Eu vou puxando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa, bebê, que o maluco tá gravando Relaxa, bebê, que o maluco tá gravando Então vai gravando Vai me gravando porra, então vai gravando Vai me gravando porra, pra tu não esquecer tua melhor quadra do homem Pra tu não esquecer tua melhor quadra do homem Então vai gravando Vai me gravando porra, então vai gravando Vai me gravando porra, pra tu não esquecer tua melhor quadra do homem Pra tu não esquecer tua melhor quadra do homem Foi três anos perdido Depois de não vacilou Não quer mais compromisso Agora ela baratinou Tá ou pra putaria Tá off pro amor É muito perigoso Quando ela aposta sextou A novinha desandou Foi três anos perdido Depois dela vacilou Não quer mais compromisso Agora ela baratinou Tá ou pra putaria Tá off pro amor É muito perigoso Quando ela aposta sextou A novinha desandou Vou te dar tapar a cara Vou te dar sorra de bunda Mede com vontade Me chama de puta Nessa noite sou louvada Desireza a tua Nessa noite sou louvada Desireza a tua Vou te dar tapar a cara Vou te dar sorra de bunda Mede com vontade Me chama de puta Nessa noite sou louvada Desireza a tua Nessa noite sou louvada Desireza a tua Foi três anos perdidos, pois dela vacilou Não quer mais compromisso, agora ela baratinou Tá ou pra putaria, tá off pro amor É muito perigoso quando ela aposta sextou A novinha desandou Foi três anos perdidos, pois dela vacilou Não quer mais compromisso, agora ela baratinou Tá ou pra putaria, tá off pro amor É muito perigoso quando ela aposta sextou A novinha desandou Vou te dar tapar a cara, vou te dar surra de bunda Mede com vontade, me chama de puta Essa noite sou louvada, preferida tua Essa noite sou louvada, preferida tua Vou te dar tapar a cara, vou te dar surra de bunda Mede com vontade, me chama de puta Essa noite sou louvada, preferida tua Essa noite sou louvada, preferida tua Tompa do paredão Chama da pessoa Ele é A filha me baça quando eu tô baratinou Tô aqui com as amigas, daqui a pouco eu tô chegando Sem maldade é a minha vida, é só uma breja com os meninos Só não posso mandar foto, que o evento é clandestino Eu juro que eu tô queda lá, se quer ficar comigo Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Pega a mão, onde você tá? Chapa, 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 sua hora de você chegar Se eu pegar, aí passa ou não Corra com o cabelo, vou quebrar o pau Pega a mão, onde você tá? Chapa, 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 sua hora de você chegar Se eu pegar, aí passa ou não Corra com o cabelo, vou quebrar o pau A fiel embaça quando eu tô maratinando Tô aqui com as amigas, daqui a pouco eu tô chegando Sem maldade a minha vida é só uma breja com os meninos Só não posso mandar foto que o evento é clandestino Eu juro que eu tô que é delas que querem ficar comigo Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Eu pagamos, onde você tá? Já passou na hora de você chegar Se eu pegar, aí passa mal Corro com o cabelo, vou quebrar no pó Eu pagamos, onde você tá? Já passou na hora de você chegar Se eu pegar, aí passa mal Corro com o cabelo, vou quebrar no pó Corro com o cabelo, vou quebrar no pó